E aí? Alô, alô, alô! Tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando aqui pra mais um episódio aqui do nosso podcast com o Frato Futebol. Vamos aqui hoje fazer uma resenha boa. Estão aqui comigo hoje ele, Júlio Dígico, quer dizer, ele não tá aqui não, hein? Tá sumido. Então, já que Júlio sumiu, ele, Gus Malta, fala comigo, Gus. Manda seu destaque aí, irmão. Tamo junto, fala. Magrão. Júlio tá sumido, não tô entendendo o que aconteceu. Mas o destaque não tem como ser outro, não, né? O líder do campeonato brasileiro. A gente conversando, eu tinha falado que eu esperava que fosse um jogo dificílimo contra o Vasco. Que fosse passar a perda. Foi o contrário. O time pareceu que ganhou a hora que queria. Na hora que já tinha aperta a diferença boa, só administrou. Tá bacana de ver. Tá gostoso. Maravilha! Galão líder, hein? Já abriu cinco do Inter, pode abrir oito. E aí, Magro? Como é que você tá no querido? Pedro Martins. Pois é, eu falei, 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 André. Falei, Gus. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Galo tô aqui de boné, né? Não teve jeito. Eu não sou muito de usar camisa de clube. Mas hoje eu tive que colocar esse bonézinho do Galo, porque realmente tá dando gosto de ver. E meu destaque vai pra um comentário ridículo, na minha opinião, que o Mauro César da ESPN falou. Agora, acho que foi ontem. Acho que foi ontem que eu tava vendo o programa. É isso. Um bate-bola. Ele falou o seguinte, não sei se vocês concordam. Ele falou que nos jogadores do Atlético, o Galo, nenhum seria titular no Flamengo e no Balmeiras. Nenhum. Bom, só pra comparar em relação ao Flamengo, na minha opinião, por exemplo, o Everson já seria titular. O Julio Alonso seria titular. O Arana seria titular. Tudo bem que tem um Felipe Luiz lá, mas o Arana tá voando. E o Jair seria titular no lugar do Ilharão. O ataque do Flamengo é forte. Eu não colocaria ninguém no lugar. Talvez um Keno mais pra frente pela fase. Mas o Jair, por exemplo, joga mais que o Ilharão pra mim hoje. Então, o meu destaque vai pra esse comentário ridículo. Deu que soa mais pra mim como a dor de cotovelo. de um barista e flamenguista que ele é. Ô, velho. Eu vou falar a verdade. O time do Galo é bom. O trabalho é fantástico. O técnico é excepcional. Mas eu não acho absurdo. Talvez o Júnior Alonso pra jogar com o Rodrigo Caio. Com certeza eu colocaria o Júnior Alonso. Você falou em Arana e Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz é mais jogador. Mas tudo bem, Arana tá bem. Mas isso aí não faz diferença, não. O que importa é o elenco, velho. É o time junto. O time do Galo junto é fortíssimo. Mas o time do Galo é formado por craques. É um time formado por grande trabalho. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte. Que nenhum jogador do Atlântico seria titular no Flamengo ou Palmeiras. O que você tem que analisar hoje é a fase do jogador. O Júnior Alonso, por exemplo, seria titular absoluto em qualquer time do Brasil hoje. Eu coloquei o Everson. Porque eu acho que o Everson hoje, pela saída de bola com o pé, tá jogando mais do que o Diego Alves. Agora, por exemplo, o Jair, a bola que tá jogando hoje também, tá jogando mais que o Igarão. Eu não tô nem colocando o meio de campo do Atlético, comparando com o Vasco, aí, tu vai me derrubar essas coisas, não. Mas, por exemplo, esses quatro jogadores pra mim, o Arana também, é um Felipe Luiz, é. Mas hoje o Arana joga muito mais pobre que o Felipe Luiz. Então seria hoje titular no Flamengo, sem sombra de dúvida. No Palmeiras tem seis jogadores do Galo, o que seria titular no Palmeiras? O que eu tô querendo dizer é... Agora, eu digo o seguinte, se fosse Luxemburgo técnico do Galo, o Galo tava brigando no meio da tabela. Porque o técnico é craque. Sim, sim. A estrela do Galo é o técnico. Mas o São Paulo é um absurdo. São Paulo é um absurdo. O Magrão, principalmente no caso do Alonso e do Jair. O Jair mesmo, no lugar do Igarão, o Jair nem saía, saía. Nem no rodízio ele entrava, ele ia jogar todas as partidas. Porque ele é muito melhor do Igarão. Sim. E o Arana também, né? Igual eu falei, o Arana hoje tá muito melhor que o Felipe Luiz. Agora, uma coisa que é interessante aí, que mostra como que o treinador, ele tem que fazer o jogador jogar mais. Certo? O Igarão era um jogador odiado pela torcida. O nosso querido Jorge Jesus fez o cara jogar muito, né? Quem lembra aquela final do Mundial. Da mesma forma, Jair, eu sei que vocês gostavam de Jair, mas os técnicos, né? Não colocavam o cara, mas o cara reserva aquele José Welleson, que era fraquíssimo, caiu na mão do Sampaoli aí, o cara é um destaque, né, velho? Jair, ele chegou, assim, as primeiras... E ele não era... E o Jair não jogou essa bola. Ele destacou nas primeiras partidas dele, mas depois caiu bastante. Aí, quando voltou, voltou como um dos principais jogadores, só que ele teve uma lesão que ele ficou muito tempo de fora. E aí, quando voltou, ficava aquela... Jogava uma partida bem, outra nem tanto. Aí, com o São Paulo, ele desanchou, de vez. Agora, a gente conversou... Está jogando muita bola, né? Fala, Marco. Está dando um delay aí, mano? Está me ouvindo? Está dando uma falha, está dando uma falhada, mas isso eu acho que consertou agora. Pode ir, manda a brasa aí, consertou. Pode ir. A gente tinha conversado no início do podcast, nas nossas resenhas, e aí o Vasco já mostrou quem ele é, a torcida do Vasco, agora está um pouco mais calma. Agora, eu quero perguntar para vocês aí, destaque da rodada, além do Galo, obviamente, desse massacre, né? Virada extraordinária em cima do Vasco, podia ter feito até mais. Desaque da rodada, eu vou começar aqui com o nosso querido clássico, Repá. O Remo finalmente quebrou aí a sequência de 10 clássicos. A gente já falou aqui, tem um episódio sobre clássicos do futebol brasileiro. E o nosso querido Remo, Magro, depois de 10 jogos aí no clássico, ontem na Série C, conseguiu vencer o Paysandu 3x2. 3x2, é. Chutou para longe essa invencibilidade no reparto, né? Foi um jogo bem corrido, né? 3x2, com muitos gols. E o seguinte, o Remo disparou agora na vice-liderança, né? Com 16 pontos. Isso, do grupo A, e deixou o Paysandu lá em 5º lugar, porque os dois estão no mesmo grupo, propriamente, que jogaram. E o Santa Cruz, líder isolado também, com dois pontos na frente do Remo. Clássico, né? Clássico fortíssimo lá do Pará. lá do nosso querido Mangueirão. O Mangueirão estava cheio, é brincadeira. Olha, olha, olha o costume. O costume de perguntar, né? Esqueci que ele estava na pandemia. Mas se não tivesse na pandemia, estaria ali pelo menos 50 mil pessoas no Mangueirão. Fácil. Fácil, fácil, fácil. E aí o Papão aí já ficou 5 pontos atrás do Remo. Por enquanto aqui, Santa, Santinha, líder. Remo, 2º colocado. Ferroviário, 3º. Vila, em 4º, hein? E o Vila tem um jogo a menos. E o Vila tem um jogo a menos. Agora... E hoje tem rodada. Hoje tem rodada da Série C, ainda. Hoje tem rodada. Hoje tem rodada da Série C. Hoje tem. Hoje tem. O nosso querido Jacuipense, que você nunca coloca, né? Bota as fichas no Jacuipense. Pega o Vila. Pega o Vila. Toda vez que a gente menospreza, que acha que não vai dar, vai lá e consegue. E um ponto aí, né? Teve um clássico também lá no nosso querido estádio amigão e o 13 ganhou do Botafogo, da Paraíba. A gente até tinha comentado que os dois estão muito mal. Clássico dos Desesperados. Clássico dos Desesperados. Clássico dos Desesperados. Agora, destaque também no Grupo B, que tem cinco times do Sul entre os cinco. É o Brusque, o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Brusque, primeiro, Ipiranga, do Rio Grande do Sul e segundo. Tem o Londrina, em terceiro, depois vem um volta-retorno, aqui é do Rio, em quarto. E em quinto, tem o Criciúma. São cinco times do Sul lá. Brusque e Criciúma jogam hoje. Ou o Brusque dispara na liderança, ou o Criciúma entra no G4. Ô, Magro, sempre tínhamos falado que o Brusque teve um investimento aí, já foi vice-campeão catarinense, agora é o favorito para subir. Maravilha. Tem eles, bom, aquele... E o Brusque ganhado o Criciúma hoje abre cinco pontos para o Ipiranga, para o vice-líder. E nove para o Criciúma, aí já fica bem encaminhada a vaga para o Mata-Mata. Para o Mata-Mata. Agora, voltando para o Campeonato Brasileiro aqui, vamos falar de alguns destaques. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Quem você... Meu Deus, o Sport tem em quinto lugar, velho? Puta, que pariu. Vamos aqui... É isso aí. É isso aí. Estava falando do venturismo. Quem serão os times que vão brigar até o final. Quem vocês acham que vão brigar pelo título? Galo, eu acredito que o Atlético... Pode ir, pode ir. Palmeiras, se der mais um engrenado, se mantiver mais umas duas, três partidas aí sem perder, eu acho que o Palmeiras chega também. O Inter, eu já não estou acreditando muito mais, não. Apesar que é um time que estava jogando muito bem no início, mas caiu muito nos últimos jogos. E você, mano? Eu já... Pois é, eu já acho o seguinte, eu já acho que é Atlético, Palmeiras, Flamengo, foge de estão. Talvez o Santos chegue, porque voltou a jogar bem com o Kuka, já está há dez jogos em Vitor, de investibilidade, Vitor, não, de investibilidade. Então, para mim, não foge disso, não. Atlético, Palmeiras ou Flamengo e talvez um Santos. Eu estou surpreso, o Santos está jogando muito bem, então eu estou vendo os jogos do Santos que eu gostava de ver. Aquele jogo contra o Botafogo nesse foi um jogaço, apesar de ter sido zero a zero. Zero a zero. Eu acho que Galo e Flamengo, Palmeiras eu tenho reticente, por quê? Pelo nível de futebol é muito fraco e a questão de empatar demais. Olha a diferença, o Galo ganha ou perde? E olha a diferença, o empate, isso traz para o campeonato, entendeu? Se o Palmeiras tivesse perdido... O Palmeiras que está em 20 no campeonato, o Palmeiras não perdeu nenhum, o Palmeiras não perdeu nenhum, é o único time em 20, só que empatou muito. Empatou mais, 7 empates. Se perde 4 e ganha 3, ele tinha feito, quantos pontos aí que ele tinha feito? Ele fez 7 pontos, ele teria feito 9, ele estaria feito 24 colado no Galo ali. Entendeu? Sim, não. Uma vitória assim. Não, o Galo estava... Ao contrário, 4x3, o Galo era líder junto com o Galo. O Galo tem uma situação bem confortável, tem essa questão também do foco só no brasileiro, por isso que eu acho que se não for esse ano é mais nunca, tomara que seja. Se o Galo, se o Galo até o final dessa temporada que acabe em março, o Galo vai fazer 26 jogos. Vamos supor que o Palmeiras e o Flamengo cheguem até a final da Libertadores e da Copa do Brasil, eles teriam que fazer mais de 40. Então, essa aí é uma diferença, uma diferença considerável. agora voltando para o brasileiro, Gus bateu aí no Inter. Cara, eu fico impressionado. Impressionado assistindo o Grenal, o Clásio Grenal, sabe? Como que existe jogador do estilo de Musto e Cortes, porque ou o cara é pouco inteligente, ou então o cara não tem compromisso com o clube. Vocês viram o que que Musto fez quando estava 1x0 o jogo? Não, não assistiu o jogo, não. Porque dessa vez, velho, eu acho que o Inter jogou até bem, estava bem, tinha perdido algumas chances. Aí o jogo 1x0, o Musto deu um soco na cara de Diego Sousa e foi expulso, né? Foi expulso pelo VAR. Passa aí, jogando o Grêmio, 11 contra 10 e o Grêmio ganhando. Cortes me enfia a mão na bola, dentro da área, pênalti para o Inter, Galhardo empata. E aí, os jogadores do Inter queriam que ele tomasse uma maré para ser expulso, né? Ficar 10 contra 10. Um tempinho depois, o nosso querido Cortes faz uma entrada, né? Daquelas típicas, né? Atabalhoado e é expulso. O Grêmio tinha tomado empate que 10 contra 10. Puta merda. Agora, eu acho, Jesus, que a questão do Inter é muito elenco, cara. Por exemplo, o Inter tem jogos que o Inter vai ter que colocar Rodinei. Rodinei é menos um em campo. Vai ter que colocar Moisés, menos um em campo. Entendeu? O trabalho do Cudê eu acho bom, mas a queda de nível recente eu achei muito grande, mas provavelmente é por isso, é por falta de elenco. O Inter está jogando duas vezes por semana. Está na Libertadores, vai entrar na Copa do Brasil agora, está no Brasileiro. Então, como não tem elenco, vai sentir demais essa sequência aí. Exatamente. Muito pouco elenco. Agora, a gente tem rodada agora nessa semana e vamos dar uma rápida pincelada na rodada. O primeiro jogo que eu quero destacar é o nosso querido Santos que está voando e vai pegar o Corinthians que atualmente está na briga contra o rebaixamento. qual a expectativa aí para o Clássico? Mais um show do Marinho, porque é impressionante porque o Marinho está jogando. Se o Santos está nessa fase, acho que 90% vai para a conta do Marinho, que absurdo o que ele está jogando. Verdade. Verdade. Assumiu a liderança ali com a meninada, com a molecada. Ele, né? Ele e aquela turma ali, Sanches, aquele goleiraço lá, o João Paulo. Qual a expectativa aí, Mago? A expectativa é o Corinthians está horrível, né? O Corinthians está horroroso. Agora o Gus falou do Marinho. Realmente, o Marinho virou outro jogador, né? Para quem viu ele jogar no Bruxelles, para quem viu ele jogar naquele time do... Qual é o time do Nordeste que ele jogou? Foi esporte? Ceará. Ceará, né? Para quem viu ele jogando e ver a bola que ele está jogando hoje, parece que é outro jogador. E outra coisa, ele figura tanto na artilharia do brasileiro como no jogador que deu mais assistência. está nas duas listas lá na cabeça. O que mostra o tanto que ele é decisivo. E a liderança dele não é só técnica, não é só dentro de campo, não. Ele é líder entre os jogadores também e ele motiva os caras. Agora, que ele fez com o Sanches, né, velho? Essa liderança de elenco que você está falando em relação a ele é meio forçada, velho. Eu vejo as entrevistas dele, o cara não tem condição nenhuma. Isso é mais pela boa faixa do futebol. É mais pela boa faixa no futebol dentro de campo que estão dando essa moral para ele. Mas é um cara sem condição. Sem condição para ser líder, para dar entrevista, para fazer alguma coisa. Vai jogar a bola que é melhor. Agora, uma notícia aqui em primeira mão, tá? Tinha até postado lá no stories, para vocês não ficarem tristes, Juliano é do Istambul, Bachar Xerri, não volto para o Brasil, não volto para o Brasil agora. Mas deixa eu te falar, deixa eu falar em relação a mandada ações. Em relação ao Galo, você está falando ao Galo, porque o Galo estava querendo o Juliano, ele estava na briga com o Palmeiras também, e tal, mas o Galo estava especulando. Agora, deixa eu te falar, eu como atleticano, eu queria que o Atlético antes, eu queria que o Atlético contratasse. Hoje eu não quero mais não. Hoje eu já acho que um cara chegar aí, um cara do tamanho do Juliano, acho que ele vai atrapalhar o elenco pela grana que ele recebe. Os gols falaram também em Cavani, sobre a possibilidade de Cavani e tal, eu acho meio perigoso essa situação. O Atlético precisa realmente hoje de um 10, de um meia, mas mais para poder substituir o Natan ali na hora que o Natan não tiver que jogar. Agora, por exemplo, já saiu contundido de novo nesse jogo. E a volta do Natan já deu outra cara para o Atlético, porque quem não começou a jogar bola, já começou a aparecer mais. Então, por exemplo, essas contratações de Juliano, você me falou aí que agora que o Contreco foi jogar em outro time, para mim, é uma notícia boa como atleticante. E, Mago, você já levantou Cavani, Cavani do Manchester United. Fechou agora, vai se apresentar no Manchester United. O que já era bem possível, eu achava que era uma loucura mesmo imaginar que ele com 33 anos já vinha com futebol brasileiro, tendo mercado ainda na Europa, então Cavani no United. Agora, um ponto aqui para a gente comentar é Corinthians e São Paulo estão morrendo de mãos dadas. estão de mãos dadas, abraçados. Por quê? Trabalhos ridículos, fracos, e o mandato dos presidentes acaba agora. O que significa que está todo mundo de mão atada. Quem vai assumir São Paulo e Corinthians, faltando aí um mês e meio, dois meses, para acabar o mandato do presidente, ninguém vai assumir, né? É, está complicado, mas vai aparecer um louco, com certeza vai aparecer um doido, ele não fica assim não. Corinthians que esse ano corre seríssimo risco de cair para a segunda divisão na minha opinião. Já está a dois pontos ali da zona, não tem de onde tirar, diferente de um Botafogo, por exemplo, que eu vejo de vez em quando joga o Botafogo, engraçado, é até uma situação meio complicada ver o Botafogo nas horas de embaixamento, porque o Botafogo tem jogado bem. Tem? Não consegue... Você tem vídeo de jogar o Botafogo também? Não consegue ganhar, velho. Não consegue ganhar, a bola não entra nem a pau. É impressionante o Tom, por exemplo. É, eu vejo o Botafogo fora dessa zona de abaixamento com o tempo aí. Não vejo o Botafogo ficando ela não. E o Corinthians está liberando ela ali, perigoso o Corinthians cair esse ano. E infelizmente, teve um problema aí do Luan, parece que está com problemas emocionais, né? Só podia ter relação emocional nessa queda de desempenho do Luan, né, Gans? Com certeza. O que ele jogou naquele ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores, para o jogador que ele demonstra ser hoje, não tem nenhuma outra explicação que ele não seja emocional. A diferença é muito grande, muito grande. Assim, ele pode não ser tanto quanto ele foi naquele ano, mas não pode ser tão pouco o que ele está sendo desde então. Mas aqui, mas essa... Uma coisa que o Magrão falou aí, sobre aparecer um doido e pegar a direção desses times aí, isso é pior ainda para o time, porque realmente alguém vai aparecer. isso é uma posição de poder. O cara ali, alguém vai querendo. Só que, se a situação estiver tão feia para chegar assim, qualquer um para pegar só para ter poder, para o time é muito pior. Fala aí, Magno. Aqui, deixa eu... Não, na questão tem outra coisa, o Corinthians é uma potência, né, do cara de gerar grana, de gerar capital para poder montar time. É só um cara competente chegar ali e entrar ali dentro que organiza a coisa. Agora, deixa eu falar, voltando ao Luan aí, agora essa tristeza dele já tem tempo, o ano passado mesmo ele não jogou nada. Será que isso é cachaça, não? Será que isso é golo, não? O pessoal falava que ele gostava muito da noite, mas agora estão falando que parece que ele está de depressão, nós esperamos que ele melhore aí. Agora, indo para os jogos aqui mais importantes da rodada, vamos falar aqui de quem está na frente. Flamengo Esporte, Flamengo favorito, apesar do Esporte estar aí dando essa luz aí, esperamos... E o Flamengo vai ser jogador já vão para a seleção, né? O Flamengo vai ser Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Rodrigo Caio. Pois é. Mas depois desse Covid aí, o Flamengo aguenta qualquer coisa. É isso que eu ia falar em relação a esses desfalços do Flamengo e pega um Esporte que vem numa sequência boa. o Moral e jogando bem com o Jair Ventura. O Galo tem algum desfoco, Marco, por questão de convocação? São três, serão três. Savarino, Júnior Alonso e... O outro, me ajudei. Alan Franco. Savarino, Alonso e o Alan Franco. Exatamente. Agora, de todos eles aí... Tem um jogo duro contra o Fortaleza lá. Agora, de todos esses três desfocos do Galo, na minha opinião, para mim, o que o Galo vai sentir mais é o Alan Franco. Por mais que o Júnior Alonso está jogando demais, acaba que o Rappino consegue... A posição que o Alan Franco faz, ninguém faz. Exatamente. A posição que ele faz, ninguém faz. Então, para mim, vai ser o maior desfoco do Atlético. Do Galão, e a gente tem que falar do Galo o tempo inteiro agora. Júnior, um abraço. Um abraço para você. Eu estava comentando com os meninos aqui, antes de entrar aqui ao vivo, o seguinte, no início eu estava com dó de vocês e agora não estou com dó mais não. Eu quero que afunda mais ainda. E qual que é a expectativa para esse jogo aí? Vai ser um jogo muito interessante porque o Roger Senna é tipo um cover, né, com as devidas provocações de Sampaoli, que é colocar esse estilo de jogo. É um time que ataca, que pressiona, que tenta, né, fazer o... propor o jogo. Mas o que deu errado para o Vasco nesse final de semana agora foi exatamente isso. O Vasco tentou propor o jogo e o Sampaoli, apesar de ele querer o time sempre em cima, o time dele reage bem quando é atacado. Então, se o Roger Senna tentar jogar para cima contra o Galo... Não, não acho que o Roger Senna vai para cima do Galo, não. Porque de besta ele só tem um caminhado. Então, não acho que ele vai para cima do atleta, ele vai jogar fechadinho e jogar por uma bola ali. Ele sabe o que acontece. Se vir para cima do Galo, ele sabe o que acontece. Ele não é besta. E no outro jogo, que a gente já tem certeza, o Botafogo vai criar 15, 20 chances contra o Palmeiras e bem possivelmente teremos um empate, né? O que vocês acham aí, Dito? Eu acho que você resolviu como é que vai ser a partida aí agora. Empate. E o Botafogo dessas 15 aí ainda faz um 1x0, mas leva o gol do empate depois. Maravilha. É complicado. É um jogo em acas, né? É difícil saber quem... Igual eu falei agora, o Botafogo tem jogado bem, mas não ganha, né? Vamos ver, de repente é o jogo da vitória do Botafogo. Tem time para ganhar. O time do Botafogo é um time bom. O time não é lento. O time é muito bom. O time está jogando bem. Agora vamos falar aqui uma rápida pincelada na Série B, onde o Cuiabá é líder isolado. 6 pontos na frente da Chape, velho. É um retorno importantíssimo aí esse final de semana. 6 pontos na frente da Chape, 7 pontos na frente da ponte. Está bem na frente aí o Cuiabá. E eu já tinha avisado que o Cuiabá tinha uns caras experientes. Agora vamos lá. A gente tem que comentar, apesar que vocês são turbistas, eu sou sempre turbista. Vamos comentar. Está sim. É o seguinte, Cruzeiro, mais um vexame, perdeu aí para o Cuiabá. um gol no último lance e vamos lá. Cruzeiro é o grande da Série B, todo mundo para para assistir. E aí, velho, qual que é a perspectiva? Cruzeiro sobe, fica na Série B, cai para C. Tem elenco, assim, igual os caras falam, nosso elenco é muito melhor do que os outros da Série B. É mesmo? Tem nome, elenco não. Os nomes que estão lá hoje em dia não fazem diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma mesmo. se fosse para jogar num time de Série C, não ia servir. Então, tem nome, mas o elenco, eu acho que não cai, infelizmente. Mas vai passar longe de subir. Aqui, a minha opinião é o seguinte, o Cruzeiro está 11 pontos da zona, está com 11 pontos, o primeiro da zona que é o Paraná, está com 22. Eu penso o seguinte, a hora de reagir tem que ser agora. Agora, até porque se o Cruzeiro emenda em três vitórias seguidas, ele já encosta ali, ele vai ficar uns 5, 6 pontos só da zona com um turno inteiro mais três jogos para jogar. Então, só que essa reação tem que ser agora. Principalmente agora, jogando contra o, desculpa, jogando contra o Oeste de Itápolis e o Sampaio Correa, minha querida Bolívia, lá de, do Paraná, do Maranhão, que as duas estão na zona de abaixamento, os dois tipos estão na zona de abaixamento, então tem que ganhar as duas. e emendar uma terceira vitória depois. Eu acho que só assim para começar a ter chance de novo de subir. Se não, esses três jogos para mim são importantíssimos. O Cruzeiro decidiu o que vai fazer ou não. Tomara que vá para C, para D, para Z, para o núcleo, para o núcleo da terra. Para não dizer eu depois que eu não posso. porque a questão toda eu acho que é o seguinte, né, velho? A camisa é gigante, é pesada, mas ela não vai ganhar jogo sozinha. E outra, o mesmo erro da última temporada, que é, não adianta insistir nessa a nossa elenca é melhor do que os outros. Não é melhor, não é melhor, tem que se convencer disso. O que tem que fazer e outra, quando as coisas começam a dar errado com o elenco que já é perdedor, que já está tenso, aí fica bem pior. É igual você falou, o Cruzeiro, ele tem que ganhar obrigatoriamente o acesso passa por ganhar de Sampaio Correia e, olha, se não ganhar, aí a corda vai ficar no pescoço e outra, tira essa da cabeça. No elenco não é melhor, o elenco é pau a pau com o Ponte, pau a pau com a América, pau a pau com pior do que o do Cuiabá. Olha aí o elenco do Cuiabá, é só cascudo de Série B, já jogou Série A também. Pau a pau com o Chá. Pode falar, pode terminar, desculpa. Então, não vai subir com o pé nas costas, tem que jogar todo o jogo dando o máximo e tem que ter união e apoio, porque vai ser complicado. Então, o detalhe também, você falou da camisa, e sem dúvida, o time do Cruzeiro é gigante e tal, beleza. Não está gigante, foi gigante. Isso é igual ao Paulo dos anos 80, deve ter que falar, foi carrão. Não foi, não vai não. Mas eu estava, os times, os times, perderam o Cruzeiro. nessa camisa, não está funcionando mais. Tem esse detalhe também. Existe esse respeito mais. O time indo para cima do Cruzeiro e achando que está jogando com o Pisa lá do Rio Grande do Sul. E meu negócio travou. Vocês travaram para mim, vocês estão me escutando? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Quem que é que está travando a internet sua aí, Marco? Agora, essa rodada aqui, a gente tem um jogo que a gente já está travado aqui. Vamos ver se ele volta. Voltou, Marco? Voltou, Magro? Agora, Gus, essa rodada nós temos Ponte e Guarani. Nós já até abordamos Clássicos do interior. Voltou, Magro? A internet dele está funfando aqui. Oi, vocês estão... Aí, agora. Agora parece que melhorou. Deixa eu te falar. Onde que eu parei? Me ajuda aí. Onde que eu parei? O que vocês estavam escutando? Porque isso aqui eu tenho que falar. Ah, tá. Então. Agora você falou da questão do time Cruzeiro é gigante e tal. Já foi gigante. Chegou o Carbone. Ômega. Ômega também foi Carbone. Carbone, bonito. Grande. O Opala também foi. Bonito. Continua sendo bonito. Mas não se compara ao Fox hoje. Em termos de valor. Então, você pegar o Cuiacó e o Cuiacó hoje é maior que o Cruzeiro. Se o Chico está jogando o Cruzeiro. E tem um detalhe. Eles perderam o respeito do Cruzeiro. Esse negócio de camisa pesa e pesa. Só que o Cruzeiro está numa situação tão feia que os caras não estão respeitando mais não. Eles estão jogando e é tipo entrar acima do Cruzeiro como se fosse um time qualquer. E de fato é um time qualquer. A camisa pesa ao contrário também. O cara que está lá no Cruzeiro está sentindo essa pressão agora. A camisa pesa contra ele. Tem até um meme desses memes que saem na internet. Os times da Série B ano passado quando viu que o Cruzeiro caiu. Falando menos seis pontos. Os times da Série B hoje na hora que vai jogar contra o Cruzeiro. Me dá meus três aí. E está sendo assim mesmo. Ninguém tem medo de ir para cima do Cruzeiro. Exato. Até porque não tem tanta qualidade lá assim. Agora vamos comentar aqui o destaque da rodada porque a gente tem Ponte Guarani e nós já fizemos aqui um podcast só sobre classe do interior. Ponte Guarani qual que é a expectativa aí? O Bugrão na zona de rebaixamento nos últimos jogos empates estava ganhando e tomou empate nos últimos três jogos três empates e a Ponte está brigando para subir para subir na verdade. Está em quinto lugar. Ponte favorita galera? Pouquinho favorita mas clássico não existe de favorita ainda mais um clássico dessa dimensão. Mas já há muitos anos já há muito tempo não tem essa pegada de clássico fervoroso Guarani e Ponte mas não vocês concordam comigo? Embora seja um puta de um clássico tradicional um dos maiores do interior clássico a gente já comentou sobre isso aqui eles estão cruzando tanto mas teve um não sei se bem esse ano ou se foi ano passado que foi daquele estilo clássico esse estilo brigaiado o último jogo antes da pandemia foi a virada do time foi a virada do Ponte vamos ver mas a Ponte está um time mais arrumadinho agora achei estranho a Ponte ter demitido o treinador depois da derrota com o Cruzeiro pode vir jogando bem tem um time arrumado e acabou que perdeu na sequência perdeu para o Juventude na sequência em casa o time do Juventude a Ponte tem até uns bons valores Camilo está no banco mas tem uma galera lá podida agora o clássico da rodada o time o coletivo da Ponte é um coletivo bom agora não entendi foi um negócio muito estranho essa demissão desse trabalho coisas que acontecem no futebol brasileiro agora um grande jogo da rodada Juventude e Cuiabá Juventude que a gente já tinha profetizado no início que é brigar para subir terceiro contra o Cuiabá que é o líder quer dizer o Cuiabá é líder mas a Chape pode empatar tem dois jogos a menos também e a Chape pega o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e provavelmente passa agora meus queridos estamos chegando aqui na reta final do nosso vamos falar de Libertadores também aproveitar vamos falar de Libertadores já que a gente falou de contratação da Europa tem que trazer um aqui o Elton Rato acertou com o Atlético Goianiense deixou o Ferroviário que estava arrebentando lá no Ferroviário e está indo para o Atlético Goianiense que perdeu o Renato Kays com o Elton Rato que é lateral de está indo para o Atlético Goianiense com o Atlético Goianiense Arnaldo e Zé Roberto Atlético Goianiense que provavelmente vai demitir o estagiário o estagiário Fernando Diniz ganhando dentro do Morumbi faça isso por nós dragão faça isso manda aí Mago Pincela e a Libertadores Magrão travou ali ah tá Libertadores pois é a Libertadores só volta agora dia 20 de outubro ele dá uma parada agora travou de novo não é possível voltou né pode ir voltou voltarei dar um alô pois é Libertadores só volta no dia 20 de outubro a última rodada da fase de grupos será dia 20 dia 21 por aí destaque para a eliminação pré-posta do São Paulo num grupo que tem o River Plate Binacional e Liga de Quito não daria para o São Paulo pela tradição classificar aí a briga ficou com a Liga de Quito e River que faz o último jogo na Argentina para ver quem classifica primeiro qual é o grupo de São Paulo? é o grupo o grupo de São Paulo é o grupo D o São Paulo tem que ganhar para a Sul-Americana só falta perder para o Binacional de novo direto ah não mas não é possível não é possível o grupo A do Flamengo disparado da frente está classificado já com o Independente do Del Valle em segundo precisando de um empate para classificar ainda a chance do o Junho de Barranquilha ainda tem uma chance mas acho muito complicado vai dar aí o Flamengo Independente do Del Valle mesmo o Grupo B Palmeiras classificado já disparado também o Guarani também passou todos os brasileiros passaram o Guarani passaram até o Paranaense ainda está pode ser que perca a liderança do grupo para o Jorge Luiz pode ser que perca a liderança agora o Inter é o único que ainda está com a vaga aberta mas é muito difícil para entregar essa vaga aí é muito complicado muito difícil muito difícil pega o Universidade Católica se eu não pegar no Inter só que precisa de uma derrota imensa é muito difícil muito difícil muito difícil o Inter perder essa vaga na verdade eu acho que ele joga com a América de Car que pega o Universidade Católica o Grêmio o Grêmio joga o América de Car... por isso vai o Racing não no grupo isso tem que ter uma 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 uns jogos quase tem que dar uma sequência de jogos o saldo de gols do Inter é 3 positivo o saldo de gols do Inter é 3 positivo então tem que é um milagre só para tirar o Internacional na verdade tem que tirar o outro grupo lá o Racing o Nacional já disparado na frente só brigando para ver quem quem vai estar na liderança só que vai dar o Racing porque o Racing pega os estudiantes lá do Peru dentro de casa lá enfim o Libertadores está uma delícia para você André deve estar ruim que o São Paulo calforço mas está uma delícia ver o Libertadores e já me imaginando ela ano que vem não ano que vem vocês vão estar lá o campeão brasileiro o nível do mata-mata aparentemente vai ser bem forte Flamengo Independente Del Valle Bons Palmeiras Guarani tudo bem um pouco mais fraco Atlético Paranaense também um pouco abaixo LDU e River fortes Grêmio e Inter fortes Racing Nacional Santos e Boca Juniors ou seja o nível vai ter aí no máximo umas 3 ou 4 uma mata no mata-mata e vocês veem algum favorito separado? tem um Olímpia tem um Olímpia no grupo do Santos Olímpia que tem que ganhar e contar com o jogo do Santos eu também sou o River acho que o River é o mais forte e o Flamengo o segundo eu acho que o favorito ainda é o Flamengo mas o River os dois finalistas ano passado não foi à toa são os melhores o River ficou 6 meses sem jogar foi no Morumbi engoliu o São Paulo para a decepção para a decepção a decepção fica aí para o nosso querido Colocó o último do grupo tem Jorge Wills também em segundo lugar o mundo está diferente mesmo o mundo está diferente vamos falar do Galo deixa eu falar só observação do Galo aqui eu não sou de falar do Galo mas vamos falar do Galo pelo amor de Deus dois minutinhos mais o do Galo aqui eu vou falar com você a gente tem que agradecer esse momento a gente começou o início do ano perdendo para um jogador de boné o goleiro o afogado no qual a gente tem imensa gratidão inclusive mandar um abraço para ele e depois daqui mandar tudo também vai embora enfim estamos aí nas cabeças outra coisa a gente que é atleticante sabe eu fui criado escutando rádio Tatiaia motorrado nem transmissão de jogo do Atlético tinha e eu ficava atrás do meu pai escutando o jogo de Tatiaia em 93, 94 desesperado querendo saber quem fez gol a gente sempre sonhou com o campeonato brasileiro a vida inteira e teve essa extensão de ganhar o campeonato brasileiro e de repente Deus nos deu o maior que foram libertadores da América a gente sonhou com o brasileiro e contamos com o libertador mas o brasileiro ai esse brasileiro até tem ganho esse brasileiro pelo amor de Deus é só isso que eu queria falar um desabafo estava querendo falar disso e Magro um desabafo melhor ainda que depois de levar Tiago Neves vou te dar uma notícia bombástica aqui viu Márcio Araújo manda novo reforço do esporte eu vi do esporte é ele estava no CSA acabou com o esporte o esporte estava bem é ele estava no CSA agora eu tenho que falar é uma contratação que vai ser contrária o esporte está bem começou a jogar bem acabou com o esporte vai cair para a segunda divisão rumo a Série B cara quem faz um tipo de contratação dessa quem faz o tipo brincar já a aventura fazer um negócio desse é um negócio de se assustar não impressionante impressionante e voltando falando de mercado também mais um brasileiro dois brasileiros na Inglaterra pra ir a gente fechando aqui Alex Telles em ex-juventude Grêmio ou seja vai pintar uma graninha lá no cofre do Ju juventude mais forte no final da Série B Alex Telles do Porto no Manchester United Alex Telles que ele é ele está na seleção já viu jogar mano o lateral esquerdo é já já bom jogador bom jogador essa semana que nós temos também essa semana que tem eliminatório sexta-feira é né contra o Bolívar Brasil é o Bolívar brincadeira Marcelo Moreno Marcelo Moreno convocado mas o Bolívar também pelo amor de Deus me ajuda aí até o olho de beck beck central capitão vai como dá que dá e se ele for de ritual e meter um gol ainda vai ser 8x0 Brasil embora eu também não é assim Brasil eu estou focado no Galo estou focado no Galo eu quero Galo eu estou preocupado na quarta-feira é Galo é Galo é Galo sonho igual eu falei a vida inteira sonhando com isso e tem uma coisa boa que você até tinha falado em outro episódio Rafinha Brasileiro que era do Rennes está no Leeds de Marcelo Bielsa ou seja vamos ver um brazuca aí na mão de Bielsa o Leeds que está delicioso ver lá no campeonato inglês é verdade tinha sumido eu não só podia comprar muito futebol europeu mas esse Leeds e eu joguei muito muitos championship treinando no Leeds de Lee Bradbury no ataque esse 98, 99 foi muitos anos e bacana demais o Bielsa voltando né aparecer dessa forma recebendo respeitado né agora Alex Teles que você tinha falado ele pra mim ele tem que chegar e já dar a cabeça titular pra ele de uma vez porque Luke Shaw é uma decepção e a fora de forma pesada aquela lateral esquerda do Leonardo ali meu Deus fraquíssimo agora agora vamos chegando aqui pra reta final queria um destaque de vocês aí Magro Gus manda aí Magro destaque da semana destaque da semana isso da semana é o galo é o galo tem que ficar de olho é galo tem que ficar de olho o galo é galo não tem condição vai ficar de olho em outra coisa o que? é galo não tem libertadores não tem nada é galo quarta-feira contra o Fortaleza com o nosso tigre de aço tricolor de aço é 3x0 galo eu quero galo nas cabeças é 30 pontos 6 de diferença com jogamentos vai dar nois é com os pés nas costas galão você cruzeirense não tira print dessas coisas aqui não vai tirar vai expor nosso amigo não vai tirar porque é o seguinte diferente de vocês diferente de vocês diferente de vocês isso aqui é paixão a gente gosta do galo a gente compra o galo a vida inteira isso aqui não é arrogância igual vocês não então vocês merecem o que vocês estão passando e muito mais tem que ser pior eu vou deixar o destaque negativo que já é antigo mas essa semana vamos acontecer que é os jogadores desfalcando os times no campeonato brasileiro por causa por causa do por causa de seleção né essas eliminatórias aí que quase nada esse treino e o galo vai ser desfalcado mas pra mim até quem saiu o pior nessa transformamento mas não deixa de ser um destaque negativo exatamente e vamos ficar de olho aí eu acho que eu não vou assistir o jogo do Brasil não sinceramente eu só sexta-feira sexta-feira nove e meia da noite Deus me livre eu prefiro assistir o jogo da série B do Cruzeiro em vez de passar na raiva eu também mas será que vai ter jogo ah não tem né porque é que é calendário FIFA infelizmente porque se tiver jogo do Cruzeiro Brasil vai assistir o Cruzeiro claro que tem moço Brasil não respeita nada disso mas é data FIFA será? deixa eu conferir aqui eu já falo agora aqui no Brasil não para data FIFA não ainda não é série B tem jogo tem jogo quarta quinta sábado domingo tem jogo sexta tem jogo sexta-feira mas é à tarde os jogos serão antecipados do horário porque o jogo do Brasil é nove e meia da noite sexta-feira exatamente então é isso vamos chegando aqui ao final obrigado Mago gostamos junto fica com Deus um grande abraço valeu um grande abraço não é uma coisa não é? não é? não é? eu já falo do Brasil